A Prefeitura está se estruturando para socorrer com a Prefeitura. Com mais agilidade e socorrer melhor as vítimas das chuvas e dos desastres que porventura venham a acontecer no município. Você não torce para isso ocorrer, mas ninguém pode evitar que eles ocorram um dia. Então está prevista a criação de um plano de redução de risco, uma guarda para a defesa civil, quer dizer, um efetivo maior voltado para o socorro aos moradores de Vila Velha, caso ocorra algum tipo de problema, como as fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias. Mas a gente vai falar sobre isso e também sobre um outro assunto, que é a importância do cidadão participar ativamente do dia a dia da sua cidade, do dia a dia da sua comunidade e até de socorrer um vizinho, avisar a Prefeitura, avisar os bombeiros quando um problema estiver acontecendo. Tudo bem, né, secretário? Tudo bem, Giovanni. Primeiro, esses dois planos, o plano de redução de risco, qual é na prática a... não digo a importância, mas o que faz um plano como esse? Então, o plano de redução de risco, ele se dá no mapeamento e na identificação dos pontos críticos de alagamento ou deslizamento de uma cidade georreferenciado, e esse plano, ele norteia as ações de imediato que têm que ser tomadas para reduzir o risco de alagamento, de enchente ou de danos que possam ocorrer na cidade, e ele também norteia as políticas públicas de médio e de longo prazo estruturantes que uma cidade precisa para evitar que ocorra desastres causados pela chuva. Então, é de extrema importância que todos os municípios brasileiros tenham o plano municipal de redução de risco e tenham a Defesa Civil estruturada, articulada com a Defesa Civil Estadual, com plano municipal de contingência, de forma que quando houver a gravidade do volume de chuva, a cidade esteja preparada para socorrer a população, mas também esteja preparada preventivamente para que isso não acontecesse. É a grande vantagem de um plano municipal de redução de risco. Nós acompanhamos no Rio de Janeiro, recentemente, que soaram alarmes em uma comunidade, e isso evitou que as pessoas se deslocaram das suas casas para lugares mais seguros ou não saíram das suas casas para evitar sair na hora errada também. Quer dizer, num plano de redução de risco, ele aponta essas áreas e é possível colocar alarmes também em determinados lugares? É possível colocar alarmes, é possível fazer uma política preventiva para que o dano não ocorra e não tenha vítima fatal nem vítima de sofrimento de alagamento, como hoje a gente vive em Vila Velha. As pessoas reclamam com razão. Existe um passivo na cidade ao longo dos últimos anos que a cidade não planejou e não trabalhou preventivamente em relação a esse assunto. O que nós estamos fazendo em Vila Velha é uma política de prevenção e o que nós vamos deixar para a cidade de Vila Velha é um plano municipal de redução de risco iniciado com algumas ações executadas e outras planejadas para ser executadas. A criação da guarda municipal de Vila Velha, que vai ter um grupamento para a defesa civil, ela é extremamente importante porque eu estou como secretário, eu passo. O prefeito meu se mais está como prefeito, ele passa, mas a cidade não passa. A defesa civil não passa. As instituições têm que permanecer. E quando você não tem um quadro efetivo que tem esse histórico da cidade, esse histórico desse risco da cidade, o próximo governo teria muita dificuldade. Então é dessa forma que nós estamos planejando para minimizar o impacto da sociedade de Vila Velha nos próximos anos. Eu queria colocar no ar aí os telefones da ouvidoria municipal e também o telefone da defesa civil lá de Vila Velha, vai aparecer aí no seu vídeo. Essa é uma das formas da população avisar quando algum problema está acontecendo. Mas a população pode se envolver mais diretamente nessas coisas, né? Ela pode ser até capacitada, tem nada para determinadas situações? Sim, a população pode participar. A defesa civil do município de Vila Velha, em parceria com a defesa civil estadual, dentro do plano municipal de redução de risco, vamos estar formando os NUDECs, que são os núcleos de defesa civil voluntários, nas regiões, principalmente nas que têm maior possibilidade de gravidade. E o cidadão comum que não quer participar do NUDEC, não tem tempo, não quer se envolver para ser um voluntário, ele pode ligar para a ouvidoria, pode ligar para a defesa civil, se ele tem conhecimento de engenharia, se ele tem conhecimento técnico na área e ele vê uma barreira para deslizar ou com risco, ou se ele observa alguém construindo uma obra sem a legalidade para ser construído, fazendo um corte em um barranco, ele deve acionar o município, a autoridade competente, para que evite um dano maior por vir. As pessoas têm feito mais isso? Têm feito, sim. As pessoas têm participado, têm se sensibilizado, e tem muitos que cobram e reclamam, e tem outros que entendem que isso é um assunto que é de toda a sociedade que precisa desenvolver. Isso não é um assunto individual só da defesa civil, do corpo de bobeiro, de um prefeito ou de um secretário, mas é um todo que tem participação. Tanto ele pode ser vítima ou, na verdade, quando ocorre uma situação de emergência na cidade, toda a sociedade é afetada. Nós somos com as crianças sentadas na escola, a criança mora em uma localidade que não foi afetada diretamente pelas chuvas, mas ela foi afetada indiretamente. Ou vice-versa, na casa e não na escola. Você tem uma residência que não alagou, mas para chegar até essa residência está a rua alagada, você tem que passar por dentro d'água. Então, é um assunto que atinge toda a sociedade e que nós todos precisamos nos mobilizar e conscientizar. Quando está havendo uma construção ser construída na beira de um valão ou numa área de risco, acionar a autoridade competente para aquela obra não continuar, para que ela não dê fim, para que não tenha mais uma família em situação de risco e crie mais dificuldade ainda para as autoridades. Você trabalhou na Serra e em Vila Velha. São duas realidades diferentes em todos os sentidos. Uma em termos de recursos financeiros, que Serra arrecada muito mais. Outra em relação a problemas. Parece que Vila Velha tem mais problemas de alagamentos. Sem querer entrar em detalhes, nada mais. Que proveito se tira dessas duas experiências? Olha, a oportunidade que eu tive na Serra, na oportunidade de participar da defesa social e a defesa civil também era de minha responsabilidade no governo do prefeito Aldifas Barcelos, nós tivemos a oportunidade de construir o Plano Municipal de Redução de Risco, lá em 2006, justamente pela cidade, a cidade já está a alguns quilômetros à frente no planejamento de infraestrutura da cidade, sem contar a questão da geografia, diferente da geografia de Serra com a geografia de Vila Velha, mas nem por isso Serra deixa de ter que trabalhar preventivamente e tem situações também de ocupações irregulares, de irresponsabilidade de pessoas que fomentam uma política de invasão, porque nós temos no Espírito Santo figuras conhecidas que fomentaram ocupações irregulares, ocupações em alagados. Em Vila Velha tem bairros que foi uma grande responsabilidade de aprovar é um loteamento em uma área de alagado para as pessoas construírem e outros que foram fomentados à invasão, e hoje a gente paga um preço de duas frentes, na violência e no desastre e deslizamento. Quer dizer, o preço maior quem paga é a população que está nessas áreas alagadas e violentas, é uma pena que não sejam responsabilizados aqueles que promoveram essas ocupações, às vezes até com objetivos políticos, os mais mesquinhos, impossíveis, não tem coisa mais mesquinha do que você promover uma ocupação em uma área que vai gerar conflito, que vai ter problema de alagamento, mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Exatamente. Secretário, muito obrigado pela presença, sucesso aí no seu trabalho lá em Vila Velha. Secretário, muito obrigado pela presença, sucesso aí no seu trabalho lá em Vila Velha.